Gente, dia 18 de novembro vamos ter uma prova de bolsa para as turmas do Fundamental. Exatamente, você que quer entrar no Colégio Militar no sexto ano, a turma do Fundamental Azambuja é a turma para você se preparar com qualidade e alcançar sua aprovação. Vem para a Azambuja, que mais aprova em todos os colégios militares do Brasil. Dia 18 de novembro, faça sua inscrição. Vem para cá! Legenda Adriana Zanotto